Viver É tudo que a vida Tem pra te dar Saber Saber Que em qualquer segundo Tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso E não se dá O vencido Querer 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 Mudar o mundo Ao seu redor Saber Saber Que mudar por dentro Pode ser o melhor Fazer Fazer Sem esperar nada em troca Vencer É recomeçar Quando o sol chegar Quando o céu Se abrir Saiba que estarei Aqui Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar Vamos pensar Diferente Porque Daqui só se leva O amor Daqui só se leva O amor Daqui só se leva O amor É minha gente bonita Daqui Só se leva O amor O amor Gente bonita Não leva mais nada Leva nada 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 Olha só Momento bonito Gostoso Importante Para o padre Marcos Orar com você Você no ora Vamos ver com o que o padre vai falar agora Olha aí É a Márcia Cristina De Oliveira Lá em Varginha Ela mora em Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais é um lugar maravilhoso Eu tenho assim Um grande amor e carinho Para todo o estado de Minas Principalmente alguns que eu já fui Maravilhoso Márcia Conta tudo Minha linda Deus abençoe você Viu? Uma benção padre Deus abençoe Márcia Que bom falar com você E aí Como é que Como é que estamos aí Márcia Você vai pedir oração Junto com o padre Eu vou pedir uma Uma benção especial Para o meu cunhado Que está no hospital Tem um mês e dois dias O Cléber Teixeira Ficou treze dias intubado Meu Deus A gente está Agora foi para o quarto Mas está um pouco habilitado Padre Márcia Pede a Jesus Sem misericórdia Tem dois filhinhos para criar É uma pessoa muito boa Muito querida Sim Márcia E a gente está pedindo Para Jesus ouvir nosso amor Claro Claro E Deus está ouvindo Viu Márcia Deus está ouvindo Nós vamos Claro Agora E a graça De um emprego Para meu irmão Márcia A paz na minha família Sim Pelo meu matrimônio Sim Pelo meu emprego Sim E por todos os empregados Claro querida Vamos orar agora Por tudo isso Tá Pelo emprego Do seu irmão Pelo seu cunhado É cunhado Que está internado É cunhado É cunhado É uma pessoa muito querida Aqui em Varginha Ah querida Vamos lá Contador Mas olha Márcia Nós temos um Deus vitorioso Um Deus que nós estamos Celebrando ele aqui E celebrando ele já Há tanto tempo Porque aqueles que creem no Senhor Sempre vai ver a vitória do Senhor Então assim Às vezes passa na nossa vida Algumas nuvens escuras mesmo Coisas que não acontecem No cotidiano Às vezes Deus permite Que cada um de nós Eu também Na minha vida Na minha família A gente experimente assim Algumas nuvens mais pesadas Onde mexe com a saúde Onde leva acidentes Uma doença Enfim Mas olha É nesta hora Que o Senhor está provando A nossa fé Uma fé de filhos Que tem o espírito da vitória Então eu convido você Marcinha Junto com o Padre Marcos Se você puder Se ajoelhe agora E nós vamos colocar agora A vida do seu cunhado E o Padre vai rezar Junto com você E junto com tantas pessoas No Brasil agora Para que Jesus E vou fazer uma pergunta Para você agora Márcia De verdade Não fale simplesmente Por falar Você crê Verdadeiramente Filha Que Jesus Que Jesus Junto com Nossa Senhora Neste momento Está visitando O seu cunhado Eu creio Então segura Nas mãos De Nossa Senhora Junto com o Padre Marcos E nós vamos pedir a Deus Que o Senhor Ele venha Consumar A vontade dele Na vida Desse teu cunhado Como é o nome dele Kleber Teixeira Junto com Vamos colocar o Kleber Agora Senhor Deus Nós imploramos A tua infinita misericórdia Sobre a vida do Kleber Fecha os teus olhos Agora um pouquinho Márcia Kleber Deus te chamou Ele te devolve A vida Sobre O teu coração Sobre o teu espírito Que o sopro de Deus Venha sobre você Sim Senhor E a tua vontade Nós clamamos Agora Pelo intermédio Da tua mãe Rainha Senhora Maria Nós imploramos Que o quadro Clínico Deste teu filho Seja Senhor Nesta hora Visitado Pela tua misericórdia A tua vontade Senhor Já está acontecendo Em todo O quadro Clínico Deste homem Tenha misericórdia Senhor Da família dele Dos filhos Tenha misericórdia Senhor Dos pecados Deste homem E nós imploramos Porque cremos Na sua poderosa Ressurreição Obrigado Senhor Obrigado Mãe Maria Porque nesta Hora Está visitando A vida Do Kleber Toma posse Agora Marcia Porque Vocês terão Notícias Nas próximas horas Acalma O teu coração Mulher Porque Deus Está visitando A vida Do Kleber Nesta hora Senhor Eu imploro Também A tua misericórdia Sobre o coração Desta mulher Que seja Senhor Agora enxugada As lágrimas Desta mulher Todo abatimento Toda dificuldade Que ela está Tendo Senhor Diante dos Sofrimentos Na vida Dela Vem Espírito Santo Realiza Senhor A restauração Na vida Da Márcia A tua Vontade Senhor Nesta casa Naqueles Que ela Traz No coração Obrigado Jesus Porque Viestes Nos visitar Junto Com o Padre Márcia Reze A senhora Confiante Salve Rainha Mãe De misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os Degredados Filhos De Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste Vale De lágrimas Ei Após Advogada Nossa Estes Estes Vossos Olhos Misericordiosos Sobre Nós Vovei E Depois Desse Desterro Mostrai Nos A Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Amém Incline a sua Cabeça Márcia Inclina a sua Cabeça Que o Deus Todo Poderoso Te Abençoe Te Acalme Alivie A sua Ansiedade Pois O Senhor Está No Comando Da Tua Vida E Da Tua Família Amém Esse Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Obrigado Marcia Toma posse Acalma O teu Coração E espera Nele Amém Tamo Juntos Querida É Não Por isso Minha Linda Gente Bonita É isso Aí Tá vendo São Momentos Fortes Né Que as Famílias Aqui Clamam A Deus Junto Com o Padre E É Importante Nós Tomarmos Posse Pela Força Do Nosso Batismo Muito Bem Gente Olha só Vamos ler mais as intenções Vamos ver nosso povo querido Pedindo orações Vamos lá Acompanhar Junto Com o Padre Irene Silva Boa tarde Padre Estou me sentindo muito sozinha Ultimamente Não sei mais o que fazer Não tenho ânimo Para nada Por favor Reze Por mim Padre Ô Irene Vamos lá Vamos sair desse estágio de morte Aí Se ocupar com alguma coisa diferente Tá bom E Claro que a oração é muito importante Mas procura também Fazer por onde a sua vida ter maior movimento Você ter Pessoas E inspirações que possam te animar também Tá bom minha linda Vamos rezar Também temos uma outra Irene Boa tarde Padre Estou me sentindo Mas é a mesma É a mesma Ah tá Repetiu O Levi Mato Sua bênção Padre Hoje o meu filho Miguel Está completando três aninhos Que lindinho Miguelzinho Ó Parabéns pra você Lindinho Deus abençoe Bonequinho de Deus Coisinha linda Muita saúde pra você Viu pequenininho É isso aí Fechou? Parece que tinha mais alguma coisa que ela ia falar Mas não Acho que não né Era só isso Ela queria pedir Pra rezar pelo bebezinho dela Próximo bloco Padre abraça você Orando hein Tamo juntos Uma vez longe de ti Eu me enganei Uma vez longe de ti Só eu fiquei Falsos amores Ilusão Não me acostumei Viver assim Quando a dor Escravidão Tua imagem Eu perdi Mas o Senhor Me encontrou Me deixou Me apaixonei, me abraçou, me restaurou, foi Seu Espírito em mim. Meu coração então reinou, voltei pra vida, sou feliz. Uma vez longe de ti, eu enganei. Uma vez longe de ti, só eu fiquei. Uma vez longe de ti, só eu fiquei. Uma vez longe de ti, só eu fiquei. Mãe.